salve galera do youtube beleza indianara trazendo aqui pra vocês como prometido a série de minecraft que vai sair toda a segunda toda segunda feira é eu peguei dois pack de mods e juntei eles eu vou deixar o link na descrição dos dois pack de mods um é o void launcher o outro é o techpix eu esqueci agora no momento o nome e no total deu 90 mods eu entrei já eu já joguei uns tempos atrás gostei muito mas eu vou aqui trazer uma série pra vocês pode vocês ver ó série épica aqui tá o nome sobrevivência mais opções eu vou ligar o baú porque sei lá tá concluído criar novo mundo vamos ver vamos ver vamos carregar espero que vocês gostem do dessa série eu gosto de trazer séries para o canal tipo eu já eu como vocês podem ver eu não tenho muita visualização com os vídeos de quarta-feira que é do band casoide mas não é por causa que eu não tenho muita visualização que eu vou parar de colocar começou aqui já cadê o baú carregando o mapa e o baú ai que é isso uma caverna olha já caiu na caverna voltando ao raciocínio que nem quarta-feira tem um vídeo de band casoide eu play through e infelizmente não tem muito muita visualização mas como aquele jogo marcou marcou muito a minha infância deixa eu baixar o som aqui meu deus como aquele jogo não marcou muito a minha infância marcou muito quer dizer né eu resolvi trazer porque ele é um jogo muito divertido é uma nostalgia extrema né quem já jogou sabe de qual é que é de qual é que é que é do jogo bom mas é aquilo se eu não me engano tem um cara o o feromonas também ele está trazendo uma série com o mesmo quase os mesmos mod que eu tenho acho que o mesmo mod que tem foi da daí que eu tirei a idéia foi dele que eu tirei a idéia de de juntar mods aí ele falou o mesmo nome dos mods os packs de mods aí eu fui colocando só que tem uns mods que não não era compatível eu não sei se o dele foi todos compatíveis ou os meus não era o que é isso aqui o que que tem aqui em cima o que é isso aqui mas porque eu peguei fogo travei o que é isso aqui sai de mim e aí mano tá acontecendo o que é isso aqui será que dá Deutschen quero baú fi baú 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 Cole como assim eu quebrei O que é isso aqui? Nada? Então pra que tem isso aí, mano? Esse aqui é o mod Agora não me pergunte qual que é Ah, agora deu pra cá? O que é isso? Ah, um mistério É, porque eu tô vendo aqui, pessoal É o mesmo mod que o Feromona tá jogando É o mesmo mod Só que dessa vez o meu é diferente, né? Diferente em Nossa, base de essência Eu vou pegar isso aqui que eu vou usar como casa Eu acho que eu vou ficar com essa casa aqui pra mim Vamos ver Ali Tem um bagulho também de madeira Vou lá ver Descer Aí, ETs de aranha Sai de mim Espero que vocês gostem, pessoal Destruam o like no favorito aí Pela nova série do canal Gostaria de ver Como é que vai ser, né? O feedback de vocês Sou um canal pequeno ainda Tô crescendo Não cresço do dia pra noite Compartilha o vídeo Se você gostar, né? Não é mendigando Like, favorito e etc Mas é pedindo apoio, né? Uma bruxa, mano Sai fora Corre, corre, corre Corre, bruxa, mano Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, mano Segura, peão O que é isso aqui? Ah, sei lá que porra é essa O que é isso aqui? Você tá dando? O que é que eu trouxe aqui? Você é louco? 130 de vida? Ah, e aquele ali é um É um pegue de morte É um morte também O que é isso aqui, mano? É terra das árvores Corre, caramba Corre Corre Ah, um gigante Mano Você é grande, velho Nem vou mexer com você, não Eu vi uma planta aqui O que essa planta faz? Creeper Não sei do que O que ela faz? Opa Barulho de... Não é bom Caralho, mano Outra planta nova O que ela faz? Plante Não sei do que Plantei Não faz nada Tá escuro Ah, esse mod eu instalei também Vamos ver se tá pegando Olha lá O Gama Bright O Gama Bright Porque Eu quero me aventurar, né? Na madruga do O que é aquilo ali? Meu Deus Que isso O que é isso ali? Meu Deus do céu Larga a mão desse noob Ah, esse aqui eu tinha visto também Na série do Phenom Phenom O que é isso aqui? Não entendi Não tem ninguém aqui Ouro? Como assim? Ouro, ferro, diamante Não, diamante não É desagreiro Nossa, olha o mini mapa, velho Meu Deus Ah, aquela torre ali Eu já joguei um Aquilo ali, não O que é aquilo ali? Vamos ver Aqui é a exploração, hein, pessoal Já começo O que é isso? Vamos comer Malumberry Sei lá Malumberry Whatever O que é isso aqui? O que tem pra nós aqui? Nem vou mexer, porque Tá de barra d'água E se eu me fuder lá embaixo Fudido eu vou ficar Uma árvore nova aqui Que árvore é essa? O que tem nela? Eucaliptus Dá pra fazer o que? Uma mesa de trabalho Ah Mesa de trabalho rosa Não vou colocar agora, não? Que eu tenho Que eu tô explorando Pra ver o lugar O lugar onde que eu vou colocar My house Já sabe, já, né? O que é isso aqui? É uma torre Opa, de creeper Tô suave Deixa pra próxima O que é isso? O tamanho da muralha, mano É a muralha da China Já sei onde é que eu tô Achei que eu tava perdido Estou no Japão Sei lá se é no Japão Fica a muralha Vira aqui Falou, gigante E aí? Por onde que é a porta disso aqui? Ou não tem? Deve ter? Deve ter não Vamos ver Onde é, mano? Onde que eu entro? Ah, quero saber não Vou fazer uma entrada aqui Falou de casa Sou um homem bom Estou aqui Vendendo umas terras Que isso? Mais emerald shard? Shard? Que isso? Que isso, mano? E eu saio fora daqui Corre, corre, corre Então, barulho estranho ali Eu não gostei disso, não Vamos subir aqui Olhar Opa, tem mais ali Nossa, muralha da China mesmo Vamos Pera aí Essa árvore aqui Nunca tinha visto, não Ah, é a mesma árvore, né? Nossa, olha o tanto de construção pra lá Meu Deus Meu Deus É o vídeo de exploração É a série da exploração, hein? Vamos pegar essas frutas aqui Porque vai saber, né? Se uma hora ou outra Como agora Vamos ver o tanto que ela recupera Nossa, olha só Aquela muralha, velho Maior que essa Ai 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 Esse aqui é uma Sapling Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como é que eu subi? Nossa Desperdiciou uma terra já Sobe Vamos subir, subir, subir Ai tem Blaze Escutando, estou escutando Vamos descer, vamos descer Meu Deus, mano Então, pessoal Vou terminar do lado gigante E aí, mano Vem, mano Vala comigo Que é terra, toma Come terra Então, pessoal Vou ficar por aqui Esse aqui é só um vídeo Só pra mostrar pra vocês Opa, deixaram a porta aberta Escutando Escutando a aranha Ai, tem aranha ali Fecha a porta Então, pessoal Vou terminar por aqui Ai, tem uma abertura anteada Fudeu Só corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Não olhe pra trás Tem aranha seguindo agora Vai, vai, vai Vou ficar por aqui Pessoal Isso aqui é só um vídeo De exploração Nossa, olha o tanto de coisa Que tem pra me ver Hum, pula Espero que vocês sejam Espero que vocês gostem da série Essa aqui vai ser a série Epicamente épica de Minecraft Porque Eu gosto de Minecraft Aí, como eu disse já Vídeos anteriores Quando eu vou jogar um jogo Eu gravo Pra não deixar passar nada O que é aquilo ali Achei que era um mob Agressivo Um cavalinho 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 Vem aqui, cavalinho Cavalinho Ai, dá dano Sai, cavalo Cavalo maldito Então, pessoal Vamos ver onde que eu vou terminar Aonde eu terminar Esse vídeo Onde eu vou conseguir Meu barraco Vou pegar esse aqui Que eu não sei pra que serve Mas vamos pegar Então, pessoal Vou terminar o vídeo por aqui Olha o picarete Porque é nas minhas costas Like, like, like Like Vou terminar o vídeo por aqui, pessoal Destrua um like No favorito Deixa no comentário Se você quer que eu trago uma série Desse pack de mod Vai estar tudo na descrição Esse aqui são Como vocês viram Opa, peraí Era o Brine? Como assim? Quem que é? Cara, meu Yano? E aí, tio? Pra falar Pra falar, tio? Deixa aí no comentário Se querem série Ou não Dêem dicas De o que fazer, né? Tô meio perdido aqui no momento Eu vou voltar Na próxima segunda A continuação dessa série Até lá tem como vocês voltar Se vão querer ou não vão, hein? Então é isso Like, favorito Compartilhe Que aquilo E fiquem com essa imagem Caramba Eu tomei dessa árvore, velho Que isso? Nossa, tem É nóis, pessoal Falou Uhul